Bom dia pessoal que acompanha a gente no YouTube, viemos aqui para gravar um dia especial. Todos os dias são especiais, é óbvio que a gente tem saúde, graças a Deus. Mas hoje é um dia especial porque a gente vai gravar para o documentário. Tomara que nós sejamos escolhidos e apareceremos, se Deus quiser, no documentário. Enfim, o Aranha vem vindo lá no fundo, olha que imagem maravilhosa do sol nascendo. E essa é uma das imagens que a gente queria muito mostrar para vocês. Essa é uma praia muito gostosa que fica pertinho de casa, olha que vista de 360 graus maravilhosa. Ela tem campo de futebol, o Aranha adora remar aqui. Olha que lugar gostoso. Gente, é com muito carinho que eu estou aqui cedo, que vocês sabem que eu não gosto de levantar cedo, para agradecer a cada clique que vocês deram nos nossos vídeos. A gente não sabe o porquê, como foi feita a seleção. Mas olha, de coração, muito obrigado por acompanhar a gente. Muito obrigado por estar junto com a gente no canal. E cadê o Aranha? Olha ele ali. Gente, é muito emocionante saber que tudo isso está acontecendo na nossa vida. O Aranha se dedicou muito ao canal para que chegasse ao ponto que chegou. 35 milhões de visualizações não é para qualquer um, graças a Deus. A gente não tem fama, a gente não tem tanto dinheiro para ficar investindo. Mas olha, um super beijo para vocês que acompanham a gente. Muito obrigado pelo carinho. E com essa imagem maravilhosa e o Aranha saindo da água, eu vou ficar aqui desejando o meu bom dia, o meu excelente final de semana. Beijinho, tchau!